Tô vendo a araninha aqui de boa, bora Ai ai, eu não caí no negócio desse, que tá uma coisa, não, rodilheiro não Bora, é, bora cidade de rodilheiro aqui, marinha passada, eu não caí assim, rodilheiro não Bora caí lá Primeiro a gente vai ficar lá, né Quase me fez isso aqui, bora Hum, eu não caí em cima da casa, eu acho que eu não caí, eu não vou caí no Põe pouquinho, eu não caí o seu vídeo Não, 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 não Vou pegar um pack de mim ai Vou arrumar na frente Tem que ver Se inscreva no canal. 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 Estou falando mal, estou falando errado, galera. Estou com o estudo, basicamente. Minha mão é tal. É bem fácil ficar tipo um fundo de pedra e madeira mesmo. Ó, aqui pode ser muita. Cuidado. Calma. Não. Tá. Bora entrar aqui dentro, bora. Tá, tá aberto, estou dentro da pelúcia que não dá. Gente, se vocês ouvirem o barulho, então a minha filha vai falar bem baixo, tá? Por favor, que eu estou gravando vídeos no meu canal. Parabéns de milhões de vídeos, ó. Opa. Opa. O sol do Amareno já está bem feito, ó. Aqui tem construção. É, só só tem os 20 ali, então. Tem que ver aí em volta. Espera, ó. Watch. Já foi acessado. Opa. 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 Cara, tu acha que não me engana, velho? Nossa, o que é que tu concursa? Eu não me engana, velho. Respecto, pico. Respecto. Deixa eu ver o meu carro. Vamos lá. Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá. Ai, 40 reais nele. Gente, então esse foi o vídeo que você notava. Eu fui.